Olá pessoal, tudo bem? Eu tava aqui me arrumando pra fazer um vídeo e eu pensei que eu deveria filmar esse processo e aproveitar fazer um outro vídeo. Eu já fiz algumas etapas, mas eu vou contar pra vocês o que eu fiz e a gente continua daqui pra frente. Eu já fiz um olho, o olho esquerdo eu já fiz, eu tô usando essa paletinha da Viseart, que é a Paris Edit 6, se não me engano. Eu vou deixar os nomes aqui como sempre, que é uma paletinha meio que edição de dia dos namorados, do Valentine's Day, que acabou de passar. E não vou passar primer porque eu usei essa máscara aqui da Laura Mercier, que eu tô achando super boa, chama Flawless Skin. Ela é super hidratante, ela deixa um glow na pele super bonito. Ela é aquele tipo de máscara que você aplica, deixa 10, sei lá, 10, 15 minutos e você só tira o excesso, sabe? Você não precisa lavar o rosto. E ela deixa a pele super glowy e com uma hidratação muito boa. Tô gostando bastante dessa máscara. Na boca eu tô usando esse negócio da Tati, que eu mostrei nos favoritos. O que mais que eu já fiz? Acho que eu fiz isso só. E eu tô usando esse eye patch dessa máscara aqui, dessa marca que chama Skin, Iceland Skin. Que é pra hidratar e ao mesmo tempo eu uso como um guia aqui pra fazer a sombra. Foi isso que eu fiz, então agora eu vou continuar o outro olho com vocês. Vamos lá. Ah, uma outra coisa que eu já fiz também foi passar esse primer de olhos da Anastasia, que é a segunda vez que eu tô usando. A primeira vez que eu usei foi umas duas semanas atrás e minha pele tava muito ressecada. Tava tipo no auge do ressecamento e meu olho tava até descascando. E aí eu usei esse primer e ficou muito feio. Meu olho ficou tipo... porque ele tava com umas pelinhas, assim. Eu atribuía o primer, mas depois eu pensei que não era o primer. Era a situação que tava a minha pele e tô usando ele de novo hoje pra ver o que dá. E tá acontecendo um negócio muito engraçado com o meu olho que eu não sei se do nada minha pele do olho envelheceu ou se é tipo por causa do ressecamento, eu não sei. Mas esse olho aqui, ó, ele fez uma... Provavelmente é aquele tipo de coisa que só eu noto, mas se eu explicar pra vocês, talvez vocês percebam também. Mas ele fez uma... uma pelinha aqui, ó, que não existia. E o mais bizarro é que essa pelinha... Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui ela, mas ela não pega sombra. A sombra não para lá de jeito nenhum. E foi uma coisa assim, juro, de duas semanas pra cá, tá com essa pelanquinha aqui, que não tinha essa pelanquinha. Mas enfim, vamos deixar a pelanquinha lá pra ver como vai ser a evolução da pelanquinha. É que dá pra ver muito! Que a pelanquinha tá aqui. Eu tô usando aquafor no olho, porque como eu falei, meu olho tá tipo muito ressecado. E a aquafor é tipo uma geléia de petróleo que usa em neném, que dá uma super protegida na pele. Tô, sei lá, tô tentando salvar a pálpebra, porque tá... tá difícil. Como eu falei, eu vou usar essa paletinha aqui, que é uma edição de... Do Valentine's Day, da Viseart. Eu não tive muita sorte com as sombras da Viseart no passado. Porém, eu sei que são sombras assim, que as pessoas gostam muito, os maquiadores gostam muito. E eu falei, gente, foi erro provavelmente do usuário. Não é possível que o mundo ama e comigo que não dá, tá dando certo. Então eu resolvi tentar de novo. E assim, é uma textura de sombra fácil de trabalhar. Elas não são sombras super macias, as mates. Mas quando você aplica no olho, é o tipo de sombra pra maquiador mesmo. Que são pessoas que sabem, conhecem maquiagem o suficiente pra não avaliar a maquiagem pelo swatch, sabe? Porque swatch realmente não é... não dá pra saber 100% só fazendo swatch. E é uma sombra mais seca e no swatch ele é mais seco. Mas no olho ele performa super bem. Então, foi uma segunda chance, assim, que foi bom. Porque eu tinha uma imagem, assim, de tipo, ai, Viseart. Mas são boas sombras. Não são minhas favoritas, mas também não são, assim, horríveis. Assim, não são ruins como eu tava com aquela impressão de que eram da primeira vez que eu usei. São sombras que pra mim... são ok. Assim, eu não pagaria o valor cheio delas, que as paletas deles são super caras. Mas elas são feitas bem pra quem faz maquiagem profissionalmente, assim. Porque elas têm degradês de tom, assim, que só vai saber usar e só vai precisar de usar... Precisar daquelas cores tão próximas uma da outra se você trabalhar com maquiagem. E eu sei que elas são muito caras. Mas, de novo, todo mundo ama. A pelanquinha não tá aqui, olha que engraçado. Só tá no outro olho a pelanquinha. Ai, ai, ai. Essa paleta aqui é uma paleta bem suave, bem romântica. É a proposta dela, sabe? De ser uma coisinha sóbria, não muito pigmento. Só aquela wash of color, como eles gostam de falar aqui. É uma coisa leve, romântica, menina camponesa, sabe? Tá chegando na cidade, tá chegando em Paris pra encontrar o seu grande amor. Essa é a história que essa paleta me conta. Bem lavinho, bem... Eu, quando eu tava fazendo esse olho aqui, eu acabei usando essa sombra aqui, mas, tipo, total sem noção. Porque não faz sentido nenhum usar ela. Mas aí eu vou fazer... Eu vou pôr ela de novo, porque como eu usei desse lado e depois eu cobri com a outra, eu vou fazer esse passo aqui, mas eu sei que ele não faz muito sentido aqui. Fica muito contrastante uma cor com a outra. Então eu passei essa cobre e depois eu passei essa aqui. Essa roxinha aqui. Uma coisa que eu achei interessante, comparado com a paleta anterior que eu testei da Viseart, é que as metálicas dessa paleta, por mais que elas sejam cores mais sóbrias, elas têm um metálico mais intenso, assim, um acabamento mais metálico mesmo. A da outra paleta que eu testei, nossa, ela não era nada metálica. Ela era, tipo, parecia, sei lá, uma sombra acetinada. Então eu gostei do acabamento dessas metálicas aqui. Ai, acho que tem uma pelanquinha aqui também. Eu, se eu começar a prestar atenção, acho que eu vou ficar anoiada, porque, sério, meu olho tá me deixando louca esses dias. E aí eu passei esse rosinha aqui no primeiro terço aqui do olho. Esse daqui é uma sombra com um acabamento bem bonito. E eu me baseei meio que nela e nesse roxo pra fazer esse comentário de que eu achei que as sombras são mais metálicas, ó. Não sei se traduz na câmera, mas é um acabamento bem bonito. Aí eu subo um pouquinho aqui na outra. E é uma outra coisa que eu fiz também que eu achei que nem fez muita diferença, mas eu achei tão bonitinha essa cor aqui, que é um... Sabe aqueles branquinhos meio com brilhinho frutacor dourado, assim, bem... Só dá pra você ver. Ele parece um iluminador de rosto. Aí eu pus ele aqui no meio. Mas eu não sei se fez muita diferença. Eu não sei também se vocês estão conseguindo ver minha unha, mas ela tá mais feia do que de costume, porque eu roei minha unha. Eu tô ansiosa, esperando uma coisa acontecer, que quando acontecer eu posso contar pra vocês, mas ainda não aconteceu. E eu roei toda a minha unha e ela tá horrível. Eu acho que, assim, esse detalhezinho do meio, ele é tão delicado, assim, eu tô vendo, mas eu tenho quase certeza que não vai aparecer na câmera. Mas dá um shiftzinho, assim, dá uma certa dimensão. Gostei. E uma coisa que eu quero fazer hoje, aproveitar que eu tô filmando, é mostrar a diferença dos dois corretivos mais bombados do momento, que é o da Hourglass e o da Dior. Aliás, agora tem um terceiro, né, que é o da Giorgio Armani. Eles lançaram o Luminous Silk Concealer, e eu, tipo, quero muito testar. Não sei se já lançou efetivamente, ou se vai lançar ainda, mas eu quero muito testar ele. Quando eu vou testar a corretiva, assim, mostrar pra vocês a eficácia dos corretivos, eu gosto de aplicar ele direto na pele, porque eu acho que quando tá com a base, dá uma interferida, e nunca dá pra saber o que foi a base que cobriu, o que foi o corretivo. Então eu vou aplicar por baixo, e é meio que aquela técnica da base reversa, que eu adoro, de qualquer forma. Eu sei que muita gente não gosta de aplicar o corretivo por baixo, mas eu, pessoalmente, eu acho que deixa a pele muito mais uniforme. Principalmente quando eu vou fazer uma pele mais completa, assim, uma coisa mais glam, eu gosto de fazer a base reversa, que é aplicar ela por último. Enfim, esse lado é o lado da Dior. A da Dior, ele é um corretivo muito mais leve. Ele é um corretivo, assim, se você gosta, tipo, de passar bastante corretivo, aquele triângulo e tal, esse corretivo te permite, porque ele é mais hidratante, ele é mais levinho, então é super ok. Você pode ir go crazy. A embalagem dele tá meio polêmica, tem quem ama e tem quem odeie. Ela é uma embalagem grande, vem bastante corretivo, vem 11ml, ela vem, tipo, peguei aqui a base da Dior, que também faz tempo eu não uso, tá vendo? Parece um baby dela, não é um corretivo muito fácil de você carregar pra viajar, essas coisas, porque ele é meio grandão. Mas, a vantagem é que ele vem em bastante produto. Então, eu apliquei ele. Essa cor é exatamente a 2N, que é a cor da minha base. E ela poderia ser um pouco mais clarinha, tipo, eu deveria ter pego, nem sei se tem um e meio, mas se tiver, talvez eu deveria testar, porque ela ficou exatamente a cor da minha pele. Normalmente, eu gosto que o corretivo seja um pouquinho mais claro, não, tipo, muito, mas, tipo, meio tom mais claro. Então, ele tem um acabamento bem natural, bem com cara de pele, não tem uma cobertura tão boa quanto o da Hourglass, vocês vão ver. E vocês vão ver também a quantidade de corretivo que eu ponho de um lado e do outro. Então, esse é o lado da Dior, eu vou passar os dois, e aí depois eu vou chegar pertinho. Esse aqui da Dior é um corretivo um pouco mais hidratante, ele tem uma textura mais leve. Esse aqui da Hourglass, como eu falei, acho que nos vídeos que eu usei ele, ou talvez nos favoritos, ele é extremamente pigmentado. Pouco, tem que fazer pouco, senão fica feio. Então, é um pontinho, um pontinho, um pontinho, é isso que você precisa. Igualar aquele pontinho. Como ele é um corretivo um pouco mais grosso e mais seco, eu acho que ele se beneficia do calor da mão, então eu gosto de aplicar ele com o dedo. Pelo menos a primeira aplicada, depois eu posso até usar a Beauty Blender pra dar uma uniformizada, mas a princípio eu gosto de usar com o dedo. Essa cor que eu tô usando é a Cotton. E as cores da Hourglass, eu achei que ele dá um pulo, assim, o da Hourglass, ele é tipo, tem muito claro, aí ele dá um pulo pra mim, pro meu tom de pele, tipo, de muito claro pro meu tom de pele, mas mesmo assim, o meu tom de pele é bem no começo, não tem muitas opções, aí tem um monte de médio e aí tem, tipo, dois ou três pra pele negra. Então, a seleção de cores, apesar deles não terem poucas cores, elas estão mal distribuídas. E aí, esse é o da Hourglass. Mas tá vendo? Ele espalhou super bem também. Esse da Hourglass, ele tem um pouquinho mais de cobertura, eu vou chegar perto agora pra vocês verem. Então, tá assim, Dior, desse lado é Hourglass. O da Dior, ele é mais natural, ele tem menos cobertura, ele é menos seco na pele, ele é um pouco mais hidratante. Não chega a ser, tipo, um corretivo molhadinho, tipo, da Giorgio Armani, tipo, da Charlotte Tilbury. Ele chega a secar, mas ele é um pouquinho mais molhado. Esse daqui da Hourglass é um corretivo bem seco, que se você tiver a área dos olhos secas, ou escolhe outro corretivo, ou dá uma boa preparada. E ele dá uma aperfeiçoada na pele, que é isso que pra mim pega. O da Dior, ele não fica tão lisinho na pele, sabe? É um corretivo que, esse daqui é um corretivo que eu usaria sem base, porque ele não faz, a textura que ele deixa na minha pele não fica diferente da textura da minha pele mesmo. Esse da Hourglass, eu acho que ele deixa a minha pele mais lisa. Então, não necessariamente é a minha primeira opção pra quando eu vou usar só corretivo. Mas, quando eu vou fazer uma pele completa, esse da Hourglass fica muito, muito bonito. Antes de aplicar a base, eu vou usar um bronzer líquido, porque eu tô achando que eu tô muito gasparzinho. Eu vou usar esse daqui da Niod. Eu não lembro se eu já mostrei ele pra vocês, mas é um bronzer, assim, bem fluido. Ele é... A Niod é uma marca que tá no mesmo guarda-chuva da The Ordinary, e... só que ela é um pouquinho mais cara. Ela é bem mais cara que a The Ordinary, na verdade. Os produtos estão em volta, assim, em média de 30, 40 dólares. E ele é... Teoricamente, eles falam que é um produto que é bom pra maquiagem HD e não sei o quê. Bem fluido. E esse conta-gota não tá funcionando. Tá meio entupido, então ele, tipo, não sai direito. Ele é bem bonito na pele. Ele dá um bronzeado dourado, assim. Ele sozinho não funcionaria. Tipo, eu não usaria ele sozinho como bronzer, porque eu acho que ele quase não aparece. Ele dá mais, tipo, um glow bronzeado do que qualquer coisa. Ele é meio... Meio que um da... Tipo, aquele da Drunk Elephant, o de bronzer, tipo o da... O CC da... Da... By Terry. Mas ele dá um glow bonito na pele. Eu gostei, assim, de misturar por baixo da base. Eu acho que ele fica bonito. Sozinho? Não acho que ele é suficiente. Mas já dá pra dar uma aquecidinha na pele, sabe? Ele... Eu gostei da forma. Ele é super líquida. Ela fica transparente na pele. O único problema é que ela é muito difícil de trabalhar. Você tem, tipo, pôr na mão, aí pôr na Beauty Blender, aí não sei o quê. Nada como um bastão. Um produto em creme mais fácil de usar. Tá vendo? Que ele não dá super diferença. Ele dá um glow, assim. E vocês estão notando também o glow da pele, que bonito que tá? Essa máscara é da Laura. Eu achei ela muito boa pra usar por baixo da maquiagem. Ela deixa um glow tão bonito e ela realmente hidrata a pele, sabe? Achei que ficou... Normalmente eu não confio muito em marca de maquiagem pra produtos de skincare, mas eu achei que essa ficou bem bonita. Gostei. Assim, no verão ou quando eu quiser uma maquiagem bem bronzeada, eu passaria isso facilmente no rosto inteiro. Porque ele dá, tipo, um hint de cor, assim. Nada, não deixa laranja, nem nada. Então, eu passaria no rosto inteiro sem problema. De base, eu acho que vou usar essa daqui, a Forever, que faz tempo que eu não uso. Então, tô com saudadinha dela, vou usar ela. Eu ando bem focada em skincare ultimamente, né? Eu acho que quando... Sempre que a pele fica mais precisando de ajuda, assim, a gente presta mais atenção, né? E eu comprei uns produtos e... Sério. Eu comprei aquele... Aquele... Sabonete enzimático da Amore Pacific que eu falei pra vocês várias vezes no ano passado. Falei que foi o meu favorito do ano. E... A Luísa tava tomando banho esses dias. Ela falou, Mamãe, ai, tô fazendo espuma com um pozinho. É um pozinho mágico. Tipo, ai, filha, que legal. Eu dei uma saída, assim, por um minuto pra olhar a Laura e deixei ela no banho. E aí, quando eu falei, nossa... Aí eu falei, ah, filha, que legal. Quando eu pensei, espuma com um pozinho, eu falei, é meu sabonete da Amore Pacific. Eu fui lá, ela tinha jogado todo o pozinho. O sabonete tava novo. Falei, sério, eu fiquei tão nervosa, mas tipo, ao mesmo tempo ela tava tão... Ai, um pozinho que faz espuma. Sabia se eu chorava, se eu gritava. Eu falei, filha, isso é da mamãe. Não pode, não sei o quê. Fiquei muito triste. Aí, outro dia... Isso foi, sei lá, há umas duas semanas. Aí, outro dia, o Guilherme tava dando banho na Luísa. E eu queria... Há muito tempo, eu quero testar os produtos da Oribe. Não sei nem se é assim que fala Oribe ou Oribe, que é aqueles produtos de cabelo que tem uma embalagem preta com os escritos em dourado. E são produtos bem caros. E eu sou bem mão de vaca. Não mão de vaca, assim, mas cabelo é uma coisa que eu não gasto muito, assim, eu tenho um limite bem diferente do que eu tenho pra maquiagem. E aí, eu tava ensaiando pra comprar esses produtos há, diria, anos. E aí, eu comprei um shampoo anti-resíduo da Oribe, que eu tava de olho faz tempo. E aí, eu pus lá, no banheiro e o Guilherme tava dando banho na Luísa e eu tava fazendo a Laura dormir. E aí, do quarto da Laura, do quarto dela, você fica perto do banheiro, eu tava ouvindo o Guilherme falar, a mamãe vai ficar triste se você ficar usando o negócio dela. Mas eu pensei, ah, normalmente o Guilherme não gosta, tipo, não deixa que ela use minhas coisas, porque ele acha que vai fazer mal, que é muito forte. Eu falei, ah, então, elas só devem estar usando um pouquinho. Aí, ela saiu do banho e eu nunca tinha usado shampoo, hein? Aí, ela saiu do banho e eu falei, nossa, filha, como você tá cheirosa. Eu fui secar o cabelo dela e falei, nossa, que cheiroso. O que você usou? Ela usou meu shampoo. metade do shampoo ela usou. Falei, filha, vou combinar, quando você for usar as coisas da mamãe, você pede primeiro, porque... Aí, eu falei pro Guilherme, esse shampoo custa 60 dólares. Ele falou, esse shampoo custa 60 dólares. Eu falei, é? E você deixou ela usar metade? Essa base é tão bonita, eu tinha esquecido. Tão bonita ela era. Faz tanto tempo que eu não usava ela. Ela deixa a pele tão oveludada. Mas eu acho que essa máscara ajudou, porque ela é uma base mais sequinha e eu tô sentindo ela bem gostosinha na pele. Eu tô finalizando o olho com a mesma sombra que eu usei no côncavo e dando uma esfumadinha aqui embaixo. Eu gosto bastante desse olho mais esfumado embaixo. E olha quem voltou. O meu amado pincel da Tico Rodo. Eu amo esse pincel. Ele tem um formato tão gostoso, assim, diferente. Eu ia falar gostoso, mas não se aplica. Tão diferente, tão apropriado pra aplicar coisa embaixo aqui do olho porque ele é meio pontudinho. A única coisa que eu não gosto dele é que ele é um pincel pequeno e eu gosto de pincel de cabo grande. Mas esse pincel, quem me acompanha há bastante tempo, lembra quando eu comprei ele há uns dois anos atrás e eu só falava dele. Aí um dia eu deixei ele cair no chão e meu cachorro mastigou ele e aí estragou. E aí eu não comprei mais porque eu pensei, ah, tenho tanto pincel, mas ele me faz muita falta. E aí eu finalmente comprei ele de novo e, sério, lembrei o quanto eu amo esse pincel. Vou pegar aquele branco douradinho que eu mostrei pra vocês bonitinho, esse daqui, pra fazer um luminadinho aqui embaixo da sobrancelha. Ela realmente é aquele tipo de sombra que você só olha se você se movimentar, sabe? Mas é bem bonitinho, é bem delicado. Eu adorei essa paleta. Se você gosta dessas cores, eu achei ela muito boa, compacta, bem bonitinha. Olha só que pequenininha. pra levar pra viajar é ótimo. E agora vamos pra pele. Eu vou usar esse bronzer da Too Faced. Sempre que eu faço esses lookinhos mais rosas, assim, eu gosto de usar esse bronzer porque eu acho que ele tem um fundo rosado bem diferente dos bronzers que eu costumo usar. Então eu vou aplicar ele. Cadê meu espelho? Sumiu meu espelho. Achei. Eu gosto muito desse bronzer e ele tem um cheirinho muito bom. Olha o capacete de bronzer aqui. Eu vou arrumar ele, olha. que fácil de arrumar o capacete. Essa esponjinha é boa também pra esfumar no cabelo os produtos, não ficar aquela linha aqui. Você empurra assim e ele já esfuma. Eu sempre gosto de esfumar o contorno do nariz pra frente. Eu acho que ele dá um efeito mais... Ele parece que afina mais do que se você empurrar pra trás. Deve ter uma teoria por trás disso, mas eu só percebi. Eu não sei explicar por quê. O iluminador que eu tinha separado pra usar é esse daqui da MAC, da linha Loud and Clear, que é a coleção de primavera, mas eu não vou usar porque eu acho que essa cor não tem muito a ver, mas é um iluminador bem bonito, bem coral, assim, bem maquiagem bronzeada, assim, ele vai ficar bem bonito. Não sei se dá pra ver ele aí, mas não tem nada a ver com essa maquiagem, então eu vou usar esse da Becca, que também é muito bonito. Eu amei esse iluminador, porque ele tem uma coisa mais roxa, assim, ele combina mais com roxo. E é um iluminador muito diferente de tudo que a Becca já fez, assim, pensa no iluminador da Becca, não tem nada a ver. O iluminador da Becca já foi um must na minha vida, mas há uns anos já que eu acho que é um iluminador pesado, um iluminador grosso, um iluminador opaco, que marca textura, mas esse daqui é completamente diferente do que a Becca, dos outros iluminadores que a Becca fez. Primeiro que ele, a textura dele é aquela textura de, como chama? Bake Delay, que é aquela textura, eu não sei como fala em português, aliás, é aquela textura mais durinha, mais compacta, sabe? E ele é praticamente translúcido na pele, ele só te dá o glow. Ele é muito lindo, esse iluminador. Vou aplicar com a esponjinha da Tati também, vou virar aqui, vou pegar o outro lado que tá limpo, e sério, que iluminador, eu amei ele, eu achei ele muito bonito. Eu não sei porquê, eu fazia muito tempo que eu não usava iluminador da Becca, eu já me desfiz de todos os que eu tinha, e aí eu tava outro dia na Ulta, eu passei, eu falei, ah, iluminador novo, eu passei o dedo, eu falei, gente, o que que é isso? Se preparem pra, pra emoção. Ele dá um glow, tá vendo? Que é só o glow. Ele não deixa a cor, ele é transparente. Eu nunca tinha aplicado ele com essa esponjinha, ele parece que não parece direito, eu apliquei ele com o dedo nas outras vezes, mas olha. ele é tipo glass skin total. Achei ele muito bonito. Ele é um iluminador mais suave do que a Becca tá acostumada, mas ao mesmo assim ele aparece. Ai, eu achei ele tão bonito. Bem natural, mas intenso. Gostaram dessa? Quando você vê, quando eu olho assim de lado, quando a luz bate aqui, ele fica bem bonito. não é natural porque ele tem meio que um shift rosado, então não daria pra sua pele ser assim. Mas ele é show, bem bonito esse iluminador. Toma banho de iluminador, né? Ok. E aí de blush eu também mudei de ideia, eu tinha separado um rosinha pra usar, mas eu acho que esse da MAC tem tudo a ver, que é da coleção de primavera. Não, mentira, ele não é da coleção de primavera, não é da coleção de primavera, ele é da coleção regular. Ele é um blush molinho, meio cremoso, meio em pó, meio parecido com aquele da Bare Minerals, meio parecido com o da Colourpop, mas assim, muito boa essa forma, bem boa, e ele dura muito na pele. Eu não sei se é porque é uma cor mais escura, e as outras cores eram bem clarinhas. Os swatches que eu fiz na loja, eles me deixaram um pouco em dúvida, porque eu não sei se é porque é um produto em creme, ele tá aberto, eles estavam bem ressecados, mas eles não pigmentavam nada. Esse daqui era a única cor que apareceu na minha pele, e eu atribuo que é pelo fato de ele ficar lá na loja aberta, todo mundo pôr o dedo e tal. Mas esse daqui tem uma pigmentação excelente, tem que tomar cuidado com ele, e fica lindo na pele, um flushzinho assim, que dura pra sempre. Ó. E é bem nessa vibe roxinha do olho. O melhor jeito que eu achei é aplicar com o dedo, ele tem uma textura que conforme você vai espalhando, ele vai virando um... Tipo, parece que ele é um pó, mas quando você põe o dedo, ele parece um creme, é aquela textura bem tecnológica, sabe? E achei lindo. Eu comprei uma outra cor, não chegou ainda, eu comprei uma outra cor rosinha, tipo um móvel assim, mais fechadinho, mais queimadinho. Mas eu gostei muito desse blush também. Ele dá uma carinha de boneca, sabe? Aqueles bonecas com um blushzinho mais forte na bochecha. Achei uma graça. E fiquei realmente impressionada com a duração dele. Muito boa. Que bonequinha que eu sou. Eu vou fazer uma linha aqui de delineador bem fininha, só pra esconder a base dos cílios. Como eu tô aprendendo ainda, às vezes eu vou editar o vídeo e vejo que os cílios tá colados no meio da pálpebra. Pra finalizar essa make, eu não sei se eu passo nos lábios só um tintezinho com esse blush ou se eu uso um batom mesmo. Porque faz tempo eu não uso batom. Sei lá, me deu vontade. Mas aí seria tipo um olho e uma boca. Então eu não sei. Vamos ver. Vou começar com o tinte. Começar do menor e a gente vai escalando pra uma coisa mais escura. Acho que esse efeito dá um match com aquela vibe garota camponesa indo para Paris. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu precisava de um punch, sabe? Acho que eu vou usar... Não sei. Esse daqui é muito bonito. Mas acho que esse daqui tá combinando mais. Vamos tentar. Resolvi de bocão e eu achei que essa cordão amarrada em tudo ficou um efeito legal. Fazia tempo que eu não usava batom forte. Assim, eu tô... Tô me... Sabe? Quando você fica a sua olhada eu falo, tipo, quem é essa pessoa? Mas eu gostei do efeito. Então é isso. Make pronto. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha. Se você gostou, se inscreve no canal e a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.